Música Minhas bonitas e meus bonitos Olha eu aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal E hoje nós vamos fazer uma torta de batata recheada com presunto e mussarela Ideal para o dia a dia ou até mesmo para o seu fim de semana É uma torta fácil e deliciosa Para você que está chegando agora, já entra dando aquele joinha Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho Para receber todas as minhas notificações E você que já é de casa, aquele joinha Em toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, vídeo novo no canal Em um liquidificador nós vamos adicionar duas xícaras e meia de leite Quatro ovos Uma xícara de óleo 200 gramas de batata cozida e espremida Uma xícara e meia de farinha de trigo Uma colher de chá de sal E vamos bater até que tudo se misture bem E para finalizar, vamos acrescentar uma colher de sopa de pó royal E dar uma leve batida Em um refratário de vidro de 36 por 23 Nós vamos adicionar a metade da nossa massa Vamos rechear com 200 gramas de presunto ralado 200 gramas de mussarela ralada Uma latinha de milho verde Meio pimentão vermelho e meio pimentão amarelo Ficado em cubinhos E eu vou salpicar um pouquinho de orégano por cima E vamos cobrir com o restante da nossa massa por cima E para finalizar, nós vamos salpicar parmesão por cima E levar ao forno que está pré-aquecido a 180 graus Por aproximadamente 40 minutos E levar ao forno que está pré-aquecido a 180 graus Vamos provar Delicioso Espero que vocês tenham gostado E se gostou, deixe um comentário aqui embaixo Para dar aquela fortalecida no canal Um grande beijo e até a próxima Um grande beijo e até a próxima Um grande beijo e até a próxima Tchau Tchau